E SAMUEL! Se eu pegar uma estrada e sair pra viajar Vou precisar de Ti, Senhor Vou precisar de Ti, Senhor Mas se eu ficar em casa no meu leito a descansar Vou precisar de Ti, Senhor Vou precisar de Ti, Senhor Pelas ruas da cidade onde quero que eu andar Vou precisar de Ti, Senhor Vou precisar de Ti, Senhor Não sei viver um segundo sequer Sem Seu olhar sobre mim, ó Senhor A Sua mão me sustenta de pé Pelo Seu amor Vou precisar do Seu abraço Eu vou precisar em cada pasto Eu vou precisar Sem o Senhor é impossível Tentar Vou precisar Como os anjos precisam do céu Como a abelha precisa do mel Eternamente eu irei precisar Não sei viver um segundo sequer Sem Seu olhar sobre mim, ó Senhor A Sua mão me sustenta de pé Pelo Seu amor Vou precisar do céu Vou precisar do Seu abraço Eu vou precisar em cada pasto Eu vou precisar do Seu amor Eu vou precisar do Seu amor Eu vou precisar do Seu amor